Alimento Diário Série E Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do Volume 3 A Vacina Divina contra o Vírus da Iniquidade Autor Esdrasma Título da Semana 4 A Vacina Divina contra a Iniquidade Sexta-feira Lê com oração Lucas 21,36 que diz Vigiai, pois, a todo tempo orando Para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder E estar em pé na presença do Filho do Homem Usar a internet para propagar o Reino de Deus A questão da dependência química ainda é muito recorrente hoje em dia Quem tem familiares ou amigos com dependência química Sabe quão difícil é ser liberto dessa condição Conhecemos muitas pessoas com dependência química E temos orado e feito o todo possível para ajudá-las Muitos, graças ao Senhor, se libertaram Outros ainda enfrentam dificuldades Mas hoje existe algo que talvez seja pior que a dependência química A dependência virtual Um vício pior que o das drogas Esse é o vício da internet Por alguns considerado positivo Mas que não é Recentemente assisti a um vídeo de uma mãe e filha que embarcaram no avião Quando foi dado o aviso para desligar os celulares Porque o avião iria decolar A mãe pegou o celular da filha adolescente e desligou Por causa disso, a filha causou o maior escândalo Hoje, jovens, adolescentes e crianças não conseguem mais viver sem o celular Tornou-se uma dependência Se alguém lhes tira o celular, eles não conseguem mais viver Perdem o sentido da vida Essa dependência funciona como a dependência química Mas ninguém considera isso como uma droga E sim como influência positiva da tecnologia atual O mundo de hoje perdeu a sobriedade e a lucidez A mente das pessoas está sendo controlada pela mídia As fake news são propagadas seis vezes mais rápido que qualquer outra notícia positiva O documentário O Dilema das Redes Mostra que por trás das redes sociais Existe o objetivo de controlar sua mente Visando formar uma opinião em você e controlá-lo de maneira virtual, remotamente O inimigo está usando isso e essa será com certeza Uma grande ferramenta do anticristo Contaminando o mundo inteiro Especialmente os jovens Você tem ideia do que significa o www? Utilizado antes dos sites de internet? Em inglês significa o World Wide Web O World é mundo O Wide tem a ver com o alcance E o Web é teia Portanto, o www refere-se à teia mundial Como uma teia de aranha que apanha insetos Todos foram pegos por essa teia que o inimigo usa para corromper as pessoas Isso não quer dizer que não possamos usar a internet Mas devemos ter cuidado ao usá-la A internet é nos útil para, por exemplo, escutar a palavra de Deus Assim, é também com o dinheiro O qual podemos usar, mas sempre com cautela O sistema financeiro é do mundo Mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele também usou o dinheiro Paulo e os demais apóstolos também recebiam ofertas Portanto, nós podemos usar o dinheiro Sabendo, entretanto, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E que não podemos deixar nosso coração ser conquistado por ele Da mesma maneira, podemos usar a internet Mas sem deixar que ela domine nosso coração É importante entendermos a diferença entre a internet e a teia www Internet é uma rede que conecta os computadores do mundo inteiro É uma estrutura física pela qual são transferidos milhões de terabytes de dados Entre os servidores e os computadores, smartphones e dispositivos afins Por exemplo, seu smartphone está conectado à internet E em seu computador você pode assistir a um vídeo O tablet, os consoles e até mesmo os televisores Hoje são smart Com acesso à internet e suporte a aplicativos Portanto, na internet, nessa rede de aparelhos conectados Fluem milhões de terabytes E os dados fluem de um aparelho para outro Se queremos enviar uma mensagem de nosso smartphone para outro Podemos fazê-lo porque os aparelhos estão conectados um ao outro Essa conexão é a internet Conforme vimos, a World Wide Web é a teia mundial Um caminho, uma ferramenta que permite a você Acessar o conteúdo transferido pela internet Assim, na internet existem os dados que fluem de um aparelho até outro Mas para acessar esse conteúdo É preciso haver um navegador E a World Wide Web é a ferramenta utilizada com esse navegador Portanto, a Web é o conjunto de conteúdos Que chega até seu navegador via internet Sem o navegador você não tem acesso Você pode até estar conectado à internet Mas sem o navegador não conseguirá acessar o conteúdo É a parte que você consegue ver, sentir e ouvir É a parte palpável dessa experiência Como fazemos isso? Clicando em um link e interagindo com o conteúdo de sites oferecidos na web Isso se chama navegar Então, a internet é uma rede física Que conecta todos os aparelhos e computadores Outra coisa é você ter acesso à informação Aplicando a nossa realidade espiritual Deparamos-nos com algo assustador A web pode ser encarada como os tentáculos do sistema cósmico mundial Que controla as pessoas hoje Há pessoas por trás desse sistema Usando a internet Usando a mídia para controlar a mente das pessoas Formar opiniões e influenciá-las Quando o anticristo aparecer Essas pessoas serão presas fáceis E o controle será mental e psicológico Isso não significa que devamos desfazer-nos de nossos aparelhos Mas sim que devemos estar cientes disso E usar essa ferramenta para propagar o evangelho O inimigo quer usar a web Quer usar a internet para propagar sua influência Mas nós podemos usá-la para propagar o evangelho Os romanos abriram muitas estradas durante o Império Romano E também construíram muitos navios para auxiliar o comércio Paulo usou essas estradas e esses navios para pregar o evangelho Graças a Deus Por causa dessas estradas e dos navios Que havia no Mediterrâneo O evangelho transitou rapidamente E alcançou outros países Querido leitor Novamente exorto Não deixe seu coração ser sobrecarregado Não se deixe intoxicar Não se deixe anestesiar Não se deixe enfeitiçar Não se deixe hipnotizar Não tenha dependência virtual Nem dependência alguma A única dependência que nós queremos É a dependência do Senhor Jesus E é por isso que invocamos o seu nome Essa rede Esse laço Vai cair sobre todo o mundo Lucas 21, 35 e 36 diz Pois há de sobrevir a todos os que vivem Sobre a face de toda a terra Vigiai, pois, a todo o tempo orando Para que possais escapar de todas essas coisas Que têm de suceder E estar em pé na presença do Filho do homem O que significa escapar? Escapar aqui é ser arrebatado É ser um vencedor Escapar de todas essas coisas Significa escapar da grande tribulação Vamos usar a web para propagar o conteúdo do evangelho E fugir do laço que o inimigo está armando por meio dela Pergunta de hoje Como você pode utilizar a internet Para propagar o reino de Deus?